Vou fazer uma filmagem aqui, ó. Aqui foi a janta do Fernando do S aqui em Barranquilha. All the way. Eu vou mostrar pra você aqui. Como é que é o nome? Tolosa. Tolosa. Quatro goles. Puta bola el cielo. Lo manda pa'l cielo. O rapaziada tá fazendo aqui. Como se chama o lanche? Como é o nome? Como é o nome do lanche? Como se chama o prato? Hamburguesa. Hamburguesa. E aqui que ele repousa aqui, então. Enquanto é aquecido. Tudo bem. O rapaziada tá preparando aqui o lanche que vai ser a janta, então, do Fernandão. Na rua mesmo, gurizada. Não tem muita moleza, não. Dá uma olhada ali, ó. Aí, ó. É isso aí. Aqui em Barranquilha. O Chapecoense ganha amanhã ou do Rúlio do Barranquilha ou não? Ganhou na derrota. Carnaval de Rio, Carnaval de Barranquilha. Sim. Os dois melhores do mundo? Não conhece, não. Qual é o melhor carnaval do mundo? Rio de Janeiro ou Barranquilha? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mas o Carnaval de Barranquilha é muito bom, não é? Bacado. Claro. Exatamente. Barranquilha. Aqui do povo da Colômbia. Então, aqui pra vocês. Aqui foi a janta. Tem o shopping aqui. As coisas fecham bastante cedo. Já é tarde aí no Brasil. Mas aqui nós temos já uma diferença de horário aqui de cerca de três... Cerca não, de três horas, né? Então, tem os pratos aqui que o pessoal oferece. Aqui vai ser o caixa. Daqui a gente vai pagar depois. Já estamos aqui com o dinheiro que é deles, né? Que é o peso... O peso colombiano. E aqui um pouco da novela deles das... É tipo a Rede Globo de televisão. Então, nós temos aqui a... A novela das... Das nove. Parece que a mocinha da novela não está muito feliz nesse exato momento. Acompanha. É. Eles diriam aqui, muito triste. Então, um abraço pra vocês. E uma... Boa noite. Olha só que bacana. Uma boa noite. Agora eu vou, então, para o jantar... Aqui no Onway. Uma fumaça lá. Coisa linda aqui no Onway. Em Barranquilha, na Colômbia.